Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu estou aqui para a gente bater um papo sobre um tema que eu acho importante de se discutir, que são, na verdade, o impacto do relacionamento humano no comportamento dos cães no convívio doméstico. O que isso significa? De vez em quando eu recebo algumas perguntas de pessoas que falam sobre a dificuldade que elas têm de educar seus cães em casa porque as pessoas da casa estão em desacordo. Isso acaba acontecendo com casais ou com famílias maiores. Eventualmente tem alguma pessoa na família que não concorda com a forma como você quer educar o cachorro e você acaba criando um ambiente extremamente confuso e difícil de conviver, principalmente aos olhos do cão, tá? Então eu quero fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco para vocês por que isso é injusto e como a gente pode evitar isso. Eu acho que na esfera de prevenção é muito importante, antes de trazer um cachorro para dentro de casa, existir uma conversa muito clara e honesta entre todos os integrantes da família para que as pessoas saibam exatamente o que elas estão trazendo para dentro de casa e o que cada um está disposto a fazer. O que acaba acontecendo? Às vezes a vontade de ter um cachorro é de uma pessoa só ou de repente a família até aceita a ideia de ter um cachorro, mas cada um tem uma visão do que seria a educação desse animal. Algumas pessoas acham que não precisam fazer nada, é só deixar o cachorro fazer o que ele quiser. Outras pessoas já são mais emotivas, tendem a se apegar demais ao cachorro. Outras pessoas são mais negligentes, não querem fazer nada pelo cachorro. E aí nesse meio você tem alguém que normalmente tem mais ou menos uma noção real do que fazer, mas tem dificuldade de pôr isso em prática porque cada um desses seres humanos acaba tendo um impacto direto na vida desse cachorro e no desenvolvimento comportamental dele. Então, eu acho que o primeiro de tudo é que todo mundo tem que estar de acordo com o que vai fazer, com a estratégia que vai ser colocada em prática com esse cachorro quando ele chegar. Cara, não tem nada mais confuso para um cachorro do que conviver com pessoas que não concordam entre elas. Isso com certeza deixa o cachorro extremamente confuso e você tende a criar, desde o primeiro dia, um problema sério. Eventualmente o cachorro vai entender que ninguém concorda com nada, quem tem que decidir tudo é ele. E são daí, é daí que nascem esses problemas de cães extremamente difíceis. Cachorros muito complicados de conviver dentro de casa que eventualmente vão ter uma vida de isolamento porque muito provavelmente não vão conseguir aprender nada de verdade com as pessoas e vão começar a ir para um lado um pouco mais primitivo, vamos dizer assim, onde eles têm que tomar todas as decisões e os seres humanos da história acabam perdendo a mão. Eu acho que isso acontece por uma razão muito clara, como eu acabei de falar, as pessoas estão em desacordo. E acontece também porque existe uma falta de educação, informação na verdade, em relação ao que fazer com esse cachorro, tá? Há 20 anos atrás, lógico, a gente não tinha internet, não tinha tudo isso. As informações eram mais restritas a livros e a seminários específicos. Hoje a internet, ela trouxe uma janela aberta que poderia ser muito benéfica, mas como ela é aberta, ela tem de tudo. Então as pessoas leem artigos contraditórios, uma coisa contradiz a outra, vê um vídeo que diz uma coisa, depois vê um vídeo que diz outra. No final todo mundo fica super confuso. E considerando as características sociais de hoje, quando a gente fala de sociedade hoje, a gente tende a lidar com pessoas mais emotivas, mais sensíveis, mais resistentes a questões disciplinares. E isso tem um impacto direto na vida desses cães modernos, tá? A gente tem visto, assim, escalar de maneira surpreendente a quantidade de problemas de comportamento que os cães têm, a forma como as pessoas ficaram perdidas na hora de educar seus animais, e problemas enormes, cães com problemas sérios. A gente tá falando aí de cães extremamente agressivos, possessivos com pessoas, cães que não sabem se comportar nem dentro de casa e nem fora de casa, gerando uma confusão tremenda. Então até eu recebi alguns comentários, a Vivian deixou um comentário aqui, outras pessoas já deixaram pra mim. Isso acaba tendo um problema sério, não só na vida de um cachorro específico, mas potencialmente quando a casa tem mais de dois cães. E esses são casos que eu recebo praticamente diariamente comentários de pessoas que têm problemas de brigas com cães na mesma casa. Então são dois tópicos, na verdade, que a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? O desacordo entre os seres humanos e as consequências, até onde vão essas consequências de vida com esses cães. Quando a gente fala de muito mime, muita emoção, muita liberdade, pouca disciplina, você cria cães extremamente difíceis de conviver. Você vai criar cães que acreditam que a casa é deles, vai existir comportamento possessivo, vai existir latido excessivo. Esses são cães que normalmente saem muito pouco pra rua, quando saem, saem de uma forma completamente desgovernada, porque as pessoas acabam não tendo a imagem de que disciplina é uma coisa necessária, gente. Eu acho que a raiz da minha explicação aqui nesse vídeo vai voltar pra um ponto único, exclusivo, que é disciplina e estrutura de convívio. Eu acho que todos nós fomos criados até um certo ponto com um certo grau de disciplina. A minha geração muito mais, talvez a geração anterior a mim mais ainda, e as gerações posteriores tiveram pouco, mas aos poucos foram perdendo. Eu acho que a gente acaba vendo de novo, na liberdade excessiva, dando mil alternativas, você acha que você tá resolvendo o problema, mas na verdade você não tá. E quando a gente fala de animal, isso vai pra um extremo maior ainda, porque você tá falando de uma espécie diferente da sua. Dentro de qualquer universo animal existe liderança, existe estrutura e hierarquia pra que a espécie sobreviva. E vocês podem avaliar qualquer documentário de grupos de animais, nem precisa focar nos cachorros se vocês não quiserem. Pensem em grupos de elefantes, baleias, leões, panteras, macacos, o que vocês quiserem ver. Dentro de todos eles, existe um formato de hierarquia, de liderança e de regras pra que o grupo sobreviva. Por alguma razão, a gente resiste em pôr certas coisas em prática, e o nosso desacordo, às vezes, dentro do contexto de família, faz com que o cachorro vire um elemento de disputa. Eu vou fazer do meu jeito. Ah, já que você vai dar mais disciplina, então eu vou dar mais carinho, porque ele vai gostar mais de mim. Que é uma coisa meio louca, na verdade, se a gente parar pra pensar, né? Você começa a trazer problemas, na verdade, de convívio do ser humano, colocando o cachorro no meio como um elemento de disputa. Às vezes, existem outros problemas em relação ao contexto de família, e o cachorro acaba sendo essa moeda de troca, que é usado pra suprir essas necessidades de pessoas específicas, dentro, às vezes, da mesma casa. Isso gera problemas muito sérios, principalmente quando a gente tá falando de dois ou mais cães dentro de casa. Então, na verdade, gente, a resolução pra isso, quando o problema já se estabeleceu, quando já existe, é comece do zero. Sente todo mundo pra conversar, entendam com muita clareza o que tá acontecendo dentro de casa. E se todos vocês não entrarem num acordo, não vai existir solução, tá? Eu fico com muita pena desses cães, porque eles são cães extremamente confusos, que demonstram reações péssimas. É adrenalina explosiva, às vezes são certas fobias, são cães que, na verdade, têm pouquíssima habilidade social, são cães que, na verdade, têm muito alerta e muita resistência a conhecer pessoas e animais novos. Então, é o que eu falo, esses cães tendem a viver em isolamento. Eles tendem a viver fechados dentro daquela casa, conforme os problemas vão progredindo, a vida dele vai ficando cada vez mais restrita. E aí é que a parte irônica, na verdade, né? Você começa uma relação dando toda a liberdade pro cachorro, mas, eventualmente, inconscientemente, você aprisiona ele dentro daquele universo. Então, o que eu gosto de falar pras pessoas que têm essa resistência, pense a longo prazo. Quando você cria um cachorro com mais disciplina, com mais regras, com uma rotina estruturada, onde você tem a oportunidade de prover pra ele experiências novas, experiências que ele precisa ter todos os dias, lá na frente, você vai desfrutar de um cachorro que pode participar de eventos de família com você, que pode estar presente com você em viagens, que pode sair com você pra vários lugares. Quando você não faz isso, você aprisiona esse cachorro. Mesmo que mentalmente, mas fisicamente também. Porque esse é um cachorro que, eventualmente, não consegue mais fazer nada com você. E, eventualmente, você se aprisiona também. Esse vira um cachorro que incomoda tanto dentro de casa que amanhã você deixa de receber visitas por conta dele. Porque ele late demais, ou porque ele morde as visitas, ou porque ele é possessivo com alguma coisa ou outra. Então, não tem milagre, não tem mistério. Não adianta a gente tentar achar alternativas diferentes. Não é encher a casa de brinquedo. Não é trancar o cachorro no banheiro. É pôr a mão na massa e ensinar de novo o que esse cachorro precisa fazer. É aprender a ensinar o que é certo e corrigir o que é errado. Eu acho que não adianta a gente pôr todo o peso da nossa emoção na história e só querer carinho, e só querer afeto, e só querer o cachorro pra você. Ou, do outro lado, só colocar o peso na frustração e só querer fazer, e só querer punir o cachorro por tudo que ele faz de errado, mas não dedicar tempo pra ensinar o que é certo. Então, é preciso que a gente encontre o meio termo, e pra isso, os cachorros precisam de vocês. Cara, infelizmente, eles não vão se ensinar sozinhos, porque o nosso universo não é natural pra eles. A partir do momento que esses cachorros vêm viver com a gente, eles dependem da nossa orientação pra tudo. Tudo isso aqui, mesa, cadeira, luz, cama, nada disso é natural. O cachorro precisa aprender exatamente o que ele pode fazer em cada ambiente, em cada situação, em cada circunstância. e vocês, seres humanos, são elementos que precisam existir nesse contexto. Quando eu falo, eu sempre toco nesse assunto quando eu falo do uso da caixa de transporte, porque a caixa de transporte é uma ferramenta que quando entra na rotina do seu cão, ela faz com que você seja mais necessário ainda, porque é lógico que o cachorro não pode passar o dia inteiro na caixa de transporte. Você tem que tirar ele pra ele caminhar, pra ele andar, pra ele se exercitar, pra ele fazer outros exercícios, pra ele participar da sua vida social, e isso requer seu tempo, sua energia, sua disposição pra fazer parte do contexto. Então, quanto mais você faz parte do contexto da vida do cachorro, melhor, mais habilidades esse cachorro vai ter, uma ligação mais forte com você ele vai ter, ele vai priorizar mais você, logo você vai ter maior poder de intervenção quando você quiser corrigir alguma coisa lá na frente que você precise. Então, resumindo, tá gente? Se vocês estão em desacordo dentro de casa, se existem problemas de família entre vocês, sentem e conversem sério, não é falar do assunto, nem reclamar, nem pôr pra fora uma frustração, não é? É sentar e falar assim, vamos conversar de verdade sobre o nosso cachorro, ou sobre nossos cachorros. Porque se a gente não entrar num acordo, não é justo que esses cachorros continuem aqui. E agora eu vou falar uma coisa séria, de verdade, que assim, em muitos desses casos, eu sugiro que o cachorro vá pra uma nova família, uma família que esteja em harmonia, que saiba exatamente o que quer com esse cachorro, os dois em acordo. Isso não é cruel, isso é prover pro cachorro uma melhor alternativa. Eu prefiro que esse cachorro passe por uma nova família e comece do zero com uma nova família do que ele passe o resto da vida vivendo nessa esfera de confusão. Isso vale pra um, dois ou três cachorros. E eu acho que esse papo é mais sério ainda pra quem tem mais de dois cães dentro de casa. Eu fico super assustada quando eu vejo os relatos assim, tão constantes, de pessoas que têm problemas com dois ou mais cães dentro de casa, que na verdade quer dizer muitas vezes que existe aí uma questão pessoal envolvida. Não necessariamente porque é uma pessoa só em casa ou duas, mas que existem mais outras coisas aí a se corrigir. Por que que esses cães foram botados juntos nessa situação? Quando os problemas começaram a existir e por que que vocês não agiram logo no início? Isso não é questão de jogar a culpa em vocês, mas é uma questão de refazer uma avaliação pra todos vocês que me mandaram mensagens. Eu já respondi inúmeras perguntas aqui de brigas de cães da mesma casa. sempre avaliem o seguinte, qual o cenário que vocês vivem com esses cães? O que esses cães fazem todo dia? Quem são as pessoas do contexto e como cada um se comporta com esses cachorros? Repense algumas dessas perguntas e vocês vão descobrir que tem um monte de coisa pra ser refeita aí. Não hesitem em chamar ajuda profissional, mesmo que seja uma consulta por Skype de longe, alguém que possa avaliar o quadro de vocês com mais detalhes, porque é perigoso sim, esses cães estão aprisionados sim, no universo de confusão. E vocês podem sim ter dois ou mais cães, mas tem que saber que existe uma responsabilidade maior. Vocês tem que entender que existe mais energia a sair dedicada, mais tempo, mais dinheiro pra gastar com recurso, com comida, com veterinário, enfim, com equipamento, seja lá o que for que vocês forem usar, mas a verdade é requer mais sim. Não é simples, não é pôr todo mundo junto, não é colocar o cachorro em casa e ver o que vai dar. A partir do momento que aquele animal chega, ele precisa de você e ele vai precisar de você até o fim da vida. E se vocês fizerem um bom trabalho de base, vocês podem ter uma super vida bacana com seus cães. Mas vejam quando as coisas estão erradas, vejam desde o início, vejam se existe desacordo dentro de casa, vejam porque que seu parceiro, sua mãe, sua avó, seu irmão, porque que as pessoas não estão fazendo o que é certo. Bata o papo sério, seu cachorro precisa dessa resolução, tá? Sem isso, as coisas não entram no lugar. As espécies não se encaixam e infelizmente os cachorros não conseguem viver bem. A gente fala bastante de energia e energia nada mais é do que o que circula dentro daquele ambiente. Se imagine num lugar, ou trabalhando num lugar onde você trabalha por uma empresa que tem dois sócios e os sócios não concordam com nada e brigam o dia inteiro. Como você ia se sentir ali naquela situação? Se um sócio pede pra você fazer uma coisa e o outro pede você fazer outra, você tá sempre no meio do fogo cruzado, não existe harmonia no lugar, eventualmente, como você vai se sentir. Então faça um pouquinho dessa análise, pensem direitinho. Eu acho que esse vídeo vale pra problemas que vocês têm com um cachorro só, eventualmente é um casal, família, brigas de cães da mesma casa. Pensem em tudo isso, tá gente? Eu acho que vale muito essa reflexão, o que a gente projeta todo dia, os nossos cães absorvem. Então seja o lado bom e o lado ruim. Seja o lado frágil, seja o lado forte. Então é importante a gente fazer essa análise pra gente entender exatamente o que a gente tá projetando ali e o que a gente tá ensinando pra esses cachorros. Lembrem, tudo que eles praticam todo dia, eles estão se auto-recompensando todo dia. Quanto mais eles repetem, mais aquele comportamento se torna sólido e mais difícil é pra você reconstruir. Então façam essa análise direitinho, acho que vale a pena pensar. É mais uma dessas reflexões de vez em quando que eu acho que é importante a gente fazer. Por mais que a gente goste tanto dos cães, a gente tem que entender que é um trabalho sim. Ter um cachorro é um trabalho diário, que pode ser feito com muito amor e muita paixão, mas você tem que fazer. Você tem que pôr isso na prática todo dia, senão os cães pagam preço e vocês também vão pagar, tá? Conheço muita gente que a longo prazo teve muita frustração de vida com o cachorro e eventualmente quando o cachorro falece a pessoa fala ah, nunca mais quero ter um cachorro. Isso pra mim diz uma coisa só, a experiência não foi legal, os problemas foram maiores que os benefícios e infelizmente essa pessoa fechou as portas pra oportunidade de ter um cachorro novo na vida. Isso porque provavelmente ao longo dos anos ela não aprendeu, não sabia exatamente o que fazer ou resolveu não fazer. Enfim, esse é meu papo de hoje, eu tive pensão sobre isso esses dias, achei legal compartilhar com vocês, como sempre, se vocês tiverem dúvida em relação a esse assunto deixa aqui nos comentários desse vídeo, é sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme pessoal, a gente se vê em breve no próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau.